O salão, senhor vinho, vai responder-me, mas com franqueza Porquê que tiras toda a firmeza? A quem encontra no seu caminho, o sol por beber um copinho ou mais Acabe as pessoas pacatas, amigo vinho em salinho Ou saber se vai andar de gata, o género, o sentimento e a intenção Naquilo que faz, entra-se em equilíbrio, não é excluído que seja capaz A beleza conseguia falha, porque é vertical, porque qualquer lugar Hoje eu não sei se tento e deixo-me ser perpendicular Eu já fui, respondo o vinho, a folha solta, a lidar ao vento e raio de sol No enfermamento, te trouxe alguma doce banho Ainda guardo o calor do sol e assim até devido Aumento o valor, seja de quem for Na boa conta, preço e medida E só faço bola, caí, mas não ganha ninguém Faz tudo de mim, caí, me trata como água Ofensa paga, eu caço você Vossa, por ser, tem razão É ingratidão, falar mal do vinho E provar o que digo Vamos, meu amigo, a mais um copinho Vossa, por ser, tem razão É ingratidão, falar mal do vinho E a tomar aquilo que digo Vamos, meu amigo, a mais um copinho Vamos, meu amigo, a mais um copinho Vamos, meu amigo, a mais um copinho Vamos, meu amigo, a mais um copinho